Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida habitam várias espécies de morcegos que se encontram ameaçadas pela extinção. No Parque Nacional da Punhida Jerez, podemos encontrar 15 espécies diferentes de morcegos. Destas 5 estão classificadas como em perigo de extinção devido principalmente à perda de habitat e de presas. As espécies em perigo são o morcego de ferradura grande, o morcego de ferradura pequeno, o morcego de ferradura literrânico, o morcego rato grande e o morcego lanudo. E tu, sabias destes animais em perigo de extinção? Tudo đó,resuna e políciaτida,